Mais um ponto Acho que só falta mais um Não, falta três Pessoas chatinhas Vamos para cá Oh, um verdadeiro herói Gostei O cara me chamou de verdadeiro herói Eu fico feliz Vamos ali para o próximo Essa cidade aqui Se não fosse eu, vou te falar Esse cara estava acabado O que eu fiz? O que eu fiz? Ajuda-me, alguém me ajuda Ajuda-me 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 Vamos lá Ajuda-me 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 O que é que está aqui? E na hora apareceu os temparo Caraca, que mulher chata Lumei Por que os que querem botar essa mulher? Que isso idiota Vou roubar esse cara aqui Ops Ninguém viu Tá Eu vou pra cá Salvo esse cara e venho pra cá Eu vou 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 pra cá E aqui não Como assim? Eu iria que tava no ponto Nada a ver É aqui ó Ok Vamos pro Salvar esse cidadão Aí tem mais um save aqui E esse view point Eu acho que falta Ah só falta isso mesmo, falta só os civis e as posições aqui De boa Bora lá Ele lavando um pau hein Isso não deve ser tão difícil 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 Beleza Beleza Salvar esse cidadão aqui E aí tem mais um olho da águia ali Nice Não deve ser tão difícil Não deve ser tão difícil E aí tem mais um olho da águia ali Não deve ser tão difícil E aí tem mais um olho da águia ali E aí tem mais um olho da águia ali E aí tem mais um olho da águia ali E aí tem mais um olho da águia ali E aí tem mais um olho da águia ali E aí tem mais um olho da águia ali Ah aqui é o porto né Eis o porto Se você percebeu, não deixe-me fugir. Se você percebeu, não deixe-me fugir. Tomem-se, não deixe-me fugir. Se você, por favor, me ajuda. Voleiro! Você perdeu muito por seus crimes. Se você percebeu, não deixe-me fugir. O banho, todo mundo é feito de açúcar, é foda. Quando o cara é de açúcar, é foda, hein. Eu tô fora, né? Meu Deus. Que agonia. Deixa eu ir na Thora aqui. Pra ver se dá pra entrar por outro canto aqui. Deixe-me alone, por Deus de Deus. Por favor, senhor, tenha algum dinheiro. Deixe-me alone, não deixe-me de fora. Deixe-me alone. Você precisa estar em急o. Aux. 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 Você é meu! Obrigada. Eles não disseram o que eles queriam de mim, mas eu vi a escuridão em seus olhos. Desculpe, eu não tenho nada a oferecer em volta para o seu sacrifício, mas eu vou ver que meus irmãos conhecem que você é um amigo. Você é burra, você é burra. E aqui está faltando somente o Viewpoint. Salvei todos os cidadãos já. Olha esses bêbados, se eles me empurrar eu caio. É loucura, né? Pode ser loucura. Você não tem nada de negócio agora. Vá! Não, não! A escuridão é melhor para rapidamente assinar o dinheiro. Que loucura! Que loucura! O que você fez? Não! Eu deveria ter ido. Vou parar seu bêbado na direção. Vá! 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 Eu vou fazer você morrer! Filho de nada, vai! E é aqui Quer dizer que é maresia? É um farol, eu acho, deve estar quente em Cheguei ao ponto mais alto de Acra, é o farolzinho aqui, olha o navio ali, que legal O que é que esse cara bêbado? Oh, God Ai, Altair, ai, Altair, Oxi Banhozim de mar, faz mal não Banhozim de mar Tá, consigo analisei tudo, né, agora eu tenho que ir para o maravilhoso burro O do burro Sai logo daqui, diz que eu morra Amém Ah 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 Um Ah 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 E aí, eu acho que a gente vai vir aqui E aí Um Vem, mais um Vem, mais um Vem 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 To bêbado, meu irmão, to bêbado É só os outros que podem ficar bêbado É que não, hein É que não, hein Quebra Cheguei Vamos ver como é que vai ser nosso Assassination Isso vai fazer as coisas perigáveis Eu me pergunto como é que ele aprendeu de sua missão Os homens que eu mataram, todos estão conectados Al Mualim me disseram que o meu trabalho está spread entre eles Seja guardado, Altair Claro, Rafiq Mas eu acho que vai ser à minha vantagem O medo irá weakená-lo Vamos lá Vamos matar o bendito lá do estaleiro O Cibrand Lá no estaleiro vamos poder cair na água de novo, né? Vai ser bom, hein? Vamos lá Ele realmente tem uma razão para fazer isso Não Ele não pode ser um maço somente O que ele está fazendo? O que ele está precisando? O que ele está fazendo? Entretira Esse lugar está restrito Agora Tem que... Tem que passar pela muralha de novo Muralha O que é isso? 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 Vamos ver o que é que vai rolar aqui Olha o cara aí O cara está chutado O cara parece que é um assassino O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O cara matou o velho de graça aí O que é isso? 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 Você vai levantar uma mão em defesa do seu mestre! Eu vou cuidar desse heathen mesmo! Ninguém viu, não. Ninguém viu, não. Agora não. Dá pra matar ele no navio sem facinho, bem facinho. É só matar aquele arqueiro, velho. Prefile seu stock. Ele parece que está na hora. Você acha que ele está sendo treinado por alguém? Claro que ele não. Calma, calma. Bom, vamos lá. Hã? 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 Nuno de vocês vai levantar a mão em defesa do seu mestre! Eu vou cuidar desse heathen eu mesmo! Você não está atirando a não sei quem ali. Hã? 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 Que isso? O bêbado está louco! Agora ele tem que voltar para cá, né? Volta para cá para o papai que vai dar bom, hein? Tudo bem! O bêbado está louco! 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 Por favor, não faça isso! Você está preocupada? Claro que eu estou preocupada! Hã? 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 O bêbado está louco! O bêbado está louco! O bêbado está louco! Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer, then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. To keep the full kings and queens from sending reinforcements. Once we... once we... Conquered the Holy Land? Freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You work to overthrow cities, control men's minds. Murdered any who spoke against you. I followed my orders. Believing in my cause. Same as you. Todos eles tem um lado, né? Bem legal isso aí. Por que ele não pulou pro barco? Ela é só pro lado. Não vai pular não, Pi. Eu me fiz! Por que? Eu me fiz! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tu me fez perdão, meu sang! Por que? Ah, eu vou ficar melhor que você nunca vai ser! Eu vou ficar! Eu vou ficar! Oh, você é meu Deus, Dona! Oh, eu vou ficar. Eu sou o canyon do Senhor! Atrape-lo! Eu tenho o caminho de você. É uma hora que o cara... ... entrar aqui. Mais um avô! Mais um vô! Um assassino! A CIDADE NO BRASIL Consegui! Vamos para o próximo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu sou só um Rafiq, Altair, e essas coisas estão além de mim. Talvez Al Mualim possa te ajudar a fazer sentido disso. Sim, talvez. Obrigado, Rafiq. É meu prazer ter servido com alguém tão talentoso como você. Top. Bem, ele disse que está meio conflitado, né? Será que esses caras são caras ruins mesmo? Os caras tinham boa intenção, talvez esses caras não tiveram um bom começo, e aí? Aí ele falou, cara, fala com o Al Mualim que ele pode te guiar melhor, né? Vamos ver. Memória... Bloco de memória é cinco, mano. Cinco. Five. É isso aí. Vamos falar com o Al Mualim. Vou acordar do Animus, né? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Vamos falar com a mulher. Vamos falar com a mulher. Eu acho que tem um problema com o Animus. Não, está funcionando bem. Eu tenho certeza que ele me injetou quando... Eu tenho certeza que você deverá se arrumar. Você está pronta para finalmente me dizer o que está acontecendo? Nós temos que parar eles, Desmond. Quando eles acessam essa última memória de você, eles estão começando. Eles querem mudar tudo. A forma que vivemos, a forma que pensamos, a forma que somos. Você recebeu a leitura de Vidic sobre o que está errado com o mundo, como precisamos de ordem e disciplina. Então eles vão dar para nós. Só que nós não temos uma palavra na questão. Como? A tesoura templária. Eles pensam que... Ela me injetou, mano. Porque os caras querem controlar tudo. E ela está com medo. Ela disse que quer parar eles, né? Então, o que? Você está usando eu para encontrar esse tesouro templário? O que eles chamam? A Peça de Eden? Sim. Bem, parece que está no Messaif. Eu não sei por que eles estão gastando todo esse tempo comigo. Por que não eles simplesmente enviaram as pessoas para pegar isso? Eles não podem. Não é tão simples. O artigo de Messaif, eles tiveram. Ele foi destruído no acidente. Então, o que eles esperam para mim? Para o meu ancestor, para lhes dizer? Eles esperam que ele vai mostrar onde os outros estão. Você quer dizer que há mais do que uma dessas coisas? Oh, Desmie. Eu não tenho ideia. Tem um problema? Tem um problema? Não, Warren. Tudo está em Denver, na minha parte. Então, onde estão os dados? Eu tenho que mudar esses dados antes de ele ficar suspeitoso. Vamos falar mais tarde. Espera, o que significa que tudo está em Denver? Significa que tudo está bem. Por que Denver? É uma referência ao aeroporto Internacional Internacional. Há uma faculdade em Denver ali. É onde o acidente aconteceu. Você está cansado? Não pode falar. Tem que trabalhar. Vou colocar o National Gecko na hora e aa hora. Beleza. Beleza. O que dá para ver aqui, hein? O PCzinho? Não dá, não. O que eu ia pegar minha caneta, né? Naquela hora, então está de boa. Que loucura, hein? Vamos ver se vai ter coisa aqui no armário. Nada. No banheiro. Nada. Bem fina, hein, mano? Doideira. Vamos dormir, né? É o jeito, né? Dormir. Vamos dormir. Agora foi em japonês. Deu pra ler, não, hein? O tempo está perdoando, Sr. Miles. 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 O tempo está perdoando, Sr. Miles.